Olá, aqui é a Vitória, ou o Vife, qualquer nome tá bom. Talvez algum de vocês me conheça pelo Instagram, ou não. Finalmente eu criei coragem de criar um canal. Vou logo falando, minha discussão é bem ruim. Quem sabe no futuro melhorem. Bom, esse vídeo não tem nada de mais, é só pra me apresentar aqui. E é isso, tchau. 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 Tchau.